Olha lá, um segundo agora. É isso aí, galera. Oi, Skywars. É, ué. Como é que você não me apresentou no seu vídeo assim, meu? Fiquei meio chateado com você, velho. Digaço de passagem, vocês não precisam de apresentações, né, velho? Obrigado. Vocês não precisam. Ah! Eu vacilo ali, ó. Então vamos, né? Vamos pro combate, né, gente? Isso aqui não é UFC, né? Mas a gente precisa de um combate, né? Que viagem é essa, velho? Ô, gente, vamos jogar na calma hoje. Vamos fazer a vida. O que vocês acham? Mas daí os caras jogam um olho aqui e a gente toma no nariz, né, velho? Vamos te ajudar, né, velho? Esse que é o problema, né? Mas a problemática da parada é essa, né, velho? Aí, ó. Diamantão. Cadê o outro, velho? Ah, que susto. Achei que eu ia ter caído. O outro já tá com medo aqui, velho. Ó, mira lá naqueles carinha lá. Mira lá, velho. Oi! Ô, velho. Você tá aí cavocando, Mike? Sério, velho? Ó, o Mike tá que nem um minerador. É, minerador, é. É, ué. É. É, né, meu irmão? Botou um capacetinho assim de minerador, gente. Isso é louco. Pior, né? Parece ser o Mike engenheiro, né, Mike? O Mike engenheiro. Não é de surpresa, né, velho? Construtor, né, velho? Construtor. É. É. Ó o palhacinho lá, velho. Quem é o Nicolas? Nossa, eu ia falar, né, que... Fui mais rápido, sinto muito, amigão. Acerta, mas não resolve, né, velho? Acerta, mas não cai, né? Que nem aquele ditado. Eu já fiz na minha vida, né, gente? Se não ficasse de conversinha, todo mundo já tinha feito, né? Ah, eu fiz aqui, né, velho? Para com o choro. Ai, ô. Olha as flechas, né? Vamos lá naquele amarelinho ali, velho. Vamos focar nele? Tô metralhando. Nossa, perfeito, negocio. Hit kill, velho. Hit kill. One shot, one kill. Por que que minha flecha é buga? Eita, nice. Por que que ela voa, Mike? Porque ela sai do arco. Acertou. Foi. O Mike. Ah, tem dois metros. Nossa senhora caiu. Nossa. Que isso, velho. Partido dos snipers. Falta aí eu surpreender, hein? Ó. É, ué. Ó, ó, ó. Mirou, 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 mirou. E foi. Nossa, pinhei daqui. Pinhou, velho. Pior que acertei também, hein? Vamos lá? Posso fazer o caminhão, velho? Pode. Faz o caminhão. Eu vou jogar o olho ali, velho. Eu vou jogar o olho. Não aguento. Não aguento. Tem que ter mais paciência, Nicolas. Eu vou morrer. Eu sei que... Não é eu jogar esse olho, eu vou morrer. Mas... Sério, Nicolas? Sério que você aceita, sim. O Mike fazendo o caminho ali e eu... O Mike é o tal do caminhoneiro, né, Mike? Vem, 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 gente. Vamos, vamos. Ih, rapaz. Estão vindo, hein? Estão vindo insanamente aqui, ó. Deixa que venha. Ui. Joga flecha neles. Eu não tenho flecha, velho. Uhul. Eu tenho. Eu protejo vocês, meus amigos. Calma, velho. Que isso? Eu vou morrer, velho. Cuidado com esses coisas. Vamos, vamos, vem, vem. Vem, vem, vem. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Estou indo, estou indo. Meu Deus do céu. Nossa senhora, veio dois para cima. Um caiu, um caiu, um caiu. Não caiu nada, velho. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não caiu nada. Mata, velho. Mata, um caiu, um caiu. Mata, mata. Boa, boa, boa. Nossa, meia o coração, velho. O outro foi lá em cima da árvore, velho. Estou morrendo. Nichols, não se deixe levar. Eu tenho uma TNT ali, velho. Só tem ele, velho. Vai ali. Nossa, ele jogou um monte de olho, velho. Vai, porrada. Porrada que ele morre. Ah, velho, mais uma. Mais, velho. Vocês vão ter que jogar o leão lá, gente. Ai, 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 ai. Ele está comendo. Ele está com muita pouca vida, eu acho. Olha lá, velho. Está acertando. Ele acertou. Errou. Joga o leão, velho. Tem nada aqui nesse baú, velho. Tem nada. Pô, não morre, velho. Que isso? É o bicho. Ele comeu para recuperar a vida, né? Eu estou esperando recuperar a minha vida aqui, gente. Olha lá, velho. Acertei. Que isso, velho. Joga o olho e vai atrás, velho. Olha lá, no dia que é, vai dobrar. Não sei nem onde que joga o olho aí, velho. Eu não sei. Eu vou cair. Não tem como jogar o olho em local seguro ali. Como não, velho. Joga ali. Ali, mais. Aí mesmo. Pode jogar aí. Pode jogar aí. Aí, vai, vai, vai. Uhul. Vai você, Alain. Bora, vai, vai. Ah, sai daí, eu vacilo. Não, 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 não. Derruba, velho. Já era. Pau de neve. Aí, vai. Ah, não. Ah, não. Ah, não morre. Por favor. Não, você não vai morrer. Aí. Boa. Ah, não. Ah, não. Ah, já é. Ah, não. O Nicolás não foi. Ah, Nicolás. Ah, não. Agora é eu, né? Joga, velho, em cima de qualquer árvore. Outro parado. Nicolás, vai correndo atrás dele lá, velho. Mira com a bola de neve. Ah, não tem. Mira na árvore, velho. Nossa, peraí. Calma aí, gente. Não, espera. Eu vou me ajeitar aqui. Não, o que você ajeitar? Vai agora. Para, velho. Ah, velho. Eu destruí o cara. Ah, velho. Preciso ver se eu tenho uma espada aqui. Eu tenho essa... Vai perder, mãe. A gente é muita pessoa. Vai, mano. Nicolás, você vai morrer, velho, se deixar pra ele depois. Cruze. Eu vou errar o meu olho ali. Não vai, velho. Joga na árvore. Nossa. Em cima da árvore. Vou jogar uma paninha aqui. Isso, joga aí. Não, não sei. Não, aí não, velho. Ah, velho. Aonde? Aonde, meu? Meu Deus do céu, velho. Ali? Aonde? Joga de novo, velho. Aí. Aí, 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 vai. Aí pode ser. Aí pode ser. Vai correndo, velho. Corre. Você tá com o machado, velho. Eu não tenho espada, velho. Ah, ele não tem espada, velho. Então, que isso? O outro se rendeu ali, Mike. Ah, a briguinha deles, Mike. Aí, ó. Nossa, é tanta tensão pra isso, velho. Que louco, velho. O cara tava totalmente aquado, né, velho? Nossa, o cara, tipo, se entregou, velho. Que louco. Ah, velho. Ah, agora. Eu me joguei. Vamos lá, né, gente. Aqui, ó. Pô, FarmView é a like mesmo. Conseguem achar uma aí? Eu acho, eu acho. Não, não, eu acho. 28, 28. Foi. Foi. Vermelho. Ah, time de raiz, hein, velho. Ô, Mike, tem que ficar no bloco vermelho lá de cima, hein. Vamos lá, ó. Dá tempo, hein, meu palco. Ah, lá que tem um aqui, né. Pra que subir, né, gente? Ah, bom. Oi. É escorregadinho, né? Você escorregou também, velho? Eu também. Escorreguei que é a parada de gelo, né, velho. Claro que vai ser escorregadinho, né? Tipo, liso feito a bagra, né, velho. Olha aí, ó. Vou pegar uma. Boa. Oi. Liso feito a bagra, né, gente? Droga, cair de novo, velho. Isso não é um bom sinal, velho. Não é. Pior. Caraca. E ali, velho. Será que dá pra subir aqui? Eu acho que dá pra subir aí. Não dá, velho. Acho que não, hein. Eu acho que será. Ô, encheu, hein. Ah, eu desisto, gente. Que loucura. Tem uma ali nela. Pra que subir? Tem uma ali nela que subir, né, velho. Vamos ficar nesse vermelhinho, hein, gente. Vamos se contentar aqui, ó. Ó, a gente tem que pular aqui e dar um 360. Pra compensar que a gente não tá melhor. Assim, velho? Assim? Ficar com a cabeça assim? Nossa. Para aí. Para com isso. O que vocês acharam daquela final lá, hein? Cruzes. É, velho. Isso aí, né? Deus do livro. Deus do livro. Pô, ultimamente tá triste aqui os itens, né, velho. Na moral, hein. É, que não. Eu sei. Eu sei que às vezes tem que aceitar, né, e tal, mas... Que não. Que não o quê, velho? Hã? Acertou. Vamos lá pro meio, velho? Vamos. Esse mapa é o que é, velho. Esse mapa tem... O nome dele é ir pro meio, né? O nome dele é ir pro meio, né, velho. Eu já tô fazendo o caminhão. Onde? Caminhão? Caminhão. Caminhão de lixo? Sério? Mas a gente tem que pegar... Vai, vai, vai. Ah, a gente tá fazendo nada, Mike? Pô, não tô. Pior que eu não tô mesmo, velho. Pior que eu não tô mesmo, né? Ah, hashtag chateado, hein? Vai, alguém dá cobertura aí, velho. Eu tô dando cobertura aqui, velho. Vai, vai, vai. Desse lado tá de boa. Vai, vai. Ninguém tá te olhando. Pode ir, velho. Pode ir. Tá tranquilo, velho. Continua. Tá tranquilo feito... Não, Nicolás. Dá cobertura, velho. Caiu. Ô, gente, continua aí. Vai. Pode ir, pode ir, pode ir. What the fuck, velho. Vem, Mike, vem, 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 vem. Tem gente aí, ah, não. Meu Deus. Tem gente, velho. Tem gente, tem gente, tem gente, tem gente. Nossa, tá todo mundo aqui, velho. Ah, vamos, vamos, vamos. Ah, velho, que quebraram aqui a parada, velho. Ah, fala sério. Quebraram. Ah. Eu não consigo, velho. Quebraram a escada. Ah, ele fica lá embaixo. Caia aí, mula. Sobreviva. Sobreviva. Ui, eu caí aí. Nossa, é que eu vim parar, velho. Ai, ai, ai. Que loucura, né, gente? Ai, o cara aqui. Toma. Toma arrombado. Aê. Olha só. Boa. Não, mas eu duvido que ele ganhe a partida pra gente, mas tudo bem. E agora, velho? Ai, muita sorte, velho. Você tá louco, velho. Toda vez assim. Ué? Ô, Nicolás, que eu não sei o que você dá aquele grito lá, velho. É, eu quase caí, velho. Eu puxei pra trás na hora, velho. Quase que eu caí. Puxou pra trás, velho? Calma, velho. Calma que ali em cima tem item. Sobe! Eu não consigo subir, gente. Me ajuda. Aê. Ô, cadê a cobertura de raiz, velho? Olha o tanto de item que tem ali, Mike. Se você for ali, rapaz... É, é isso que eu quero, né, velho. É bem isso que eu quero. Você tem, assim, um mundo de itens, velho. A seu favor. Aí, ó. Bem aqui, ó. Tem dois do verde ainda, hein? Do verde. Aê, boa. Tem alguém subindo, gente? Nossa, se você tivesse lá pra fora, você podia derrubar um fácil agora, velho. Sério? Tá conseguindo caminho de terra, velho. Deixa eu encantar aqui as paradinhas, velho. Encanta aí, Mike. Ah, Banner of Artropods, velho. Três. Ah, lá? Ah, mas pelo menos deu um knockback, tá bom. Tem mais alguém? Não. Não. Ó, virou. Ih, rapaz, virou x1 agora, hein? X1. Sério? Uhum. X1 contra os outros times, né, Mike? Aceitou. Ué, cadê o amarelo, velho? Tem alguém aí, Mike? Tem alguém aqui, velho. Que isso? Rapaz, tem alguém aí mesmo. Tem alguém aqui, velho. Tem alguém aí mesmo. Olha lá. O cara tá fugindo, velho. Tá embaixo, né? Tá embaixo. Toma, vacilo. Ah, velho. Que isso, Mike? Ah, não tinha como, velho. O cara tá cheio de diamante. Moreuco. Ih, tem mais gente viva? Tem. Ah, achei que era um x1, igual o Nicos tá falando. É, o Nicos nem sabe o que tá falando, né, velho? Nem sabe o que tá falando, Nicos. Eu peço suporte o cara falar tudo errado, velho. Como assim, velho? Vamos lá essa ideia, né, gente? Station 27. Ah, que... Sai fora. Ih, não vai, ó. Não vai, não vai. Não vai. Tenha calma. Agora eu vou... 24, 24, 24, 24. Não dá, não dá. Não dá, tá cheio, velho. Ah, como tá cheio, velho? Tá cheio. 21, 21, 21. Não, agora espera, velho. Ah, agora espera. Agora tem que esperar a boneca. É, tinha 4 horas que eu entrei, bando de muro. 29. Que 29? 29 foi, entrei. Time amarelo. Fior que foi 29, velho. Beleza, aí, ó. Já entrei, ó. Cadê vocês? Nossa senhora. Tem que ser num bloco amarelo ali, hein? Eu vou chegar. Tem que ser um bloco amarelo. Ih, como ele é pra baixo. Ah, o cara tá me atrapalhando aí, velho. É, eu vou ficar aqui, ó. Não, não, não. Ah, aqui, ó. Ah, bom. A partida é meio mista, né, gente? Não, não, não. Não, não. Assim, velho. É, ué. Essa é a saideira. Com certeza, né, velho. Ah, eu vou jogar aqui, ó. Ah, não. Aí, ó. Pô, tem altos diamantes aqui, né, velho? Tipo, a flor da pele, assim. Salve, Douglas Silva. Salve, Douglas Costa. Onde é que tá o outro diamantão? Tá aqui, ó. Vocês são todos sedentos por diamante, né, velho? Sim. A sociedade do Minecraft, né, Mike? Todos, né? Sim, sim. Inclusive, até mesmo a Elegard. Que isso, velho? Que isso? Ah, você assustou, rapazinho. O outro bombardeando você, Mike. Que isso, velho? Manda salve pro Salvio. Salve, ô salve. É, o quê? Tá bugando, né, velho? Aquele nome, assim, né, velho? Que pega a gente, assim, né, velho? Nossa. De surpresa. Por isso. Ô, e aí, gente? Vamos se reunir aí? Vamos fazer um balacobaco aí, sério. É, Mike, vocês me dão licença, mas... Ah, na sua frente, Nicholas! Onde, velho? Ah, bom, velho. Não consegui, não acertou, né? Olha lá, Mike, olha lá, boa. Certinho, olha lá. Tô vendo, velho. Quebrei os matinhos lá, velho. É, matinho. Aqui, ó. Olha os caras vindo aqui, velho. Olha o carinha ali. Ah, eu não tenho, eu não tenho. Eu tô indo, hein? Não, não, não vai, não vai, Mike. Não, não faz isso. Ah, tudo não vai, né? Não vai o quê? Grande, Nicholas. Olha. Quase, velho. Deixa ele subir pra ele ver o dele, ó. Nossa senhora. Derrubei. Ah, o olho dele. Eu derrubei, velho. Ele caiu mesmo? Nossa, boa. Perfeita, ó. Perfeita, né? É, eu vou ali pro meio, velho. É, emoções. Boa, Mike, boa. Não chega lá, velho. Não chega, velho. Oh, chegou. Foi um. Nossa senhora. Tô na última bola de neve, velho. Boa. Olha o outro lá na árvore, lá, o verdinho, lá, velho. Vamos todo mundo investir contra esse verdinho, velho, quando a gente chegar aqui perto? Vamos. Todo mundo joga o olho ali, velho. Você tem maçã, velho? Não. Então pega aí, ó. Eu quero também. Eu também? Eu, eu, eu. Ah, o Nicholas pegou as duas, velho. Ah. É verdade. Vamos investir lá, velho. Peraí. Pera, pera, pera. Maçã. Ah, pegaram a minha maçã, velho. Ih, pegaram. Tá aí, velho. Sai fora, velho. Vai pegar meu olho. Vamos, vamos ali. Tá aí, maçã, maçã. Pega a maçã aqui e vacila. Agora eu não quero mais. Mentira. Ah, então me levou, velho. Ah, o cara fugiu. Ah, dá pra nós fazer caminho, velho. Não precisa gastar o olho, velho. Vou fazer caminho. Então faz o caminho aí, velho. Fazer ali, ó. Ah, cadê os amarelos, gente? Ih. Somos nós, velho. Ah, não. Ih, o cara jogou lá, hein, velho. O azul. Caminho pro... Eu tô fazendo caminho, hein. Vem, vem. Ah, vamos jogar o olho nele lá, ó, Mike, ó. Não, não, não. Onde que ele tá? Ali embaixo, ó. Ali embaixo, ó. Agora eu tenho que gastar. Agora eu tenho que gastar. Ah, não chegou, velho. Foi ele pro meio. Ah, depois não quer morrer, né? Ah, que morreu o quê, Nikos? Já matei, ó. O Mike não quer gastar o olho, ó. Economizou até a morte. Ah, Nikos, sai da frente, velho. Esse é meu time, né? É o teu time que tá vivo, né, o Vassil. Vassil, velho. Ele quer economizar o olho, velho. Tem três pra quê? Ué, mas só dá pra usar de um minuto, né, velho? Aqui. Olha lá, eu derrubei o maluco ali, velho. Não. O cara tá só olhando a gente ali, velho. Ih, tá só olhando, velho. Cadê o construtor agora? Ah, sai, Nikos. Mas sai, ai, ai. Ih, rapaz. Ah, velho, eu vou por mim, né, velho. Falou. Ah, 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 ah. Nossa, viu como é que é, velho? Esse é um time, né, Nikos? Ah, ele é o cobrão aí, velho. Sai fora, velho. O time, ah. Para de acertar no meu amigo, Vassil. Cadê? Eu vou jogar o olho ali, hein. Cadê? Joga lá, Nikos. Joga lá, velho. Se eu acertar ali. Eu tô vendo, eu tô vendo. Olha só. Ah, eu fui, velho. Eu errei, velho. Eu acertei. Eu acertei. Ih, rapaz. Um eu derrubei. O outro, o outro. Ai, meu Deus. Ah, grande time. Eu tô aqui, Nikos. Eu tô aqui pra te salvar, Nikos. Ah, eu levei um. Eu levei um. Aí sim. Eu levei o último. Não é nada. Não, não. Aí sim, velho. Aí sim. Grande, hein. A gente ganhou quantas, velho? Duas de três, né, velho? Ah, então tá valendo, né, velho? Então tá valendo, né, velho? Eu acho que foi isso, né? Eu acho que foi. Então tá valendo, né, gente? A gente se vê na próxima. Falou! 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 Obrigado.